Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje queremos falar um pouquinho de um notebook intermediário com excelente custo-benefício e ótima configuração. O notebook é um Acer Aspare 5 A515-575429. É um modelo que tem um belo design, com a carcaça construída com plástico, a parte da tampa da tela é em alumínio, tem dobradiça com design elevado para melhorar a refrigeração, possui dois coolers com dissipador de calor e que podem ser ajustados em três modos diferentes, sendo silencioso, normal ou alto desempenho. E mais informações sobre esse modelo você encontra do link que está na descrição ou no primeiro comentário fixado. Este modelo tem um processador Intel Core 5, versão 12450H, que conta com oito núcleos, sendo quatro para performance e quatro para eficiência. Ele também tem 12 threads e a frequente clock máxima de 4.40 GHz. É um bom processador para trabalhar com a grande variedade de projetos sem dificuldades. Já a memória RAM é de 16 GB, utiliza o barramento DDR4 e a frequência de clock de até 3.200 MHz. Esta memória RAM é dual channel, tem 8 GB de RAM em cada slot, sendo dois no total, e o notebook suporta até 32 GB de RAM. A sua placa de vídeo integrada é uma Intel UHD, que utiliza a parte da memória RAM para trabalhar. É uma placa de vídeo que vai te ajudar a trabalhar com pequenos projetos gráficos. Este modelo tem um SSD com formato M.2, com tamanho 2280, com interface PCE 4.0x4, com suporte NVMe. E ele tem 512 GB de espaço total de armazenamento. E o sistema operacional que está instalado nele é o Linux Guta. E você pode substituir por uma versão do Windows 11, Home ou Pro. Este slot que está ocupado, ele suporta SSD de até 1 TB. E ele também tem outro slot livre, compatível com SSD M.2, com tamanho 2280, e que utiliza a interface PCE 3.0x4 com suporte NVMe. E que pode ter até 1 TB. E você não vai perder a garantia se fizer upgrade de SSD ou de memória RAM. A tela do notebook é de 15.6 polegadas, com resolução Full HD. O display conta com tecnologia anti-reflexo e tem taxa de atualização de 60 Hz. E o sistema de som conta com dois alto-falantes estéreo, com 2 watts cada, dois microfones integrados. O teclado é completo em português do Brasil, é do tipo membrana. Utiliza o padrão ABNT2 e tem o teclado numérico independente. Já o touchpad é multigestual, com dois botões. É resistente à umidade, não tem zonas mortas e tem uma grande área de contato. Já suas conexões são as seguintes. Ele tem uma porta para cabo de rede RJ45, do tipo Gigabit, para você conectar a internet através de cabos. Ele também tem uma porta HDMI 2.1, para você conectar a telas maiores, com resolução Full HD. Ele também possui três portas USB 3.2, da primeira geração. E tem uma porta USB tipo C Thunderbolt 4. E por fim, ele tem uma entrada combo para microfone e fone de ouvido, para headset. E também tem uma trava Kensington. Já as conexões sem fio são as seguintes. O Wi-Fi pode ser conectado a conexões do tipo 802.11 ABGNAC R2 mais AX. Funciona em duas bandas, em 2.4 GHz ou 5 GHz. Tem suporte ao Wi-Fi 6 e tecnologia Mumimo. E ele também tem um Bluetooth versão 5.0. Ele tem um carregador de 90 watts, que é bivolt. E a bateria é uma bateria de três células de ion de lítio de 50 watts hora. Então é isso pessoal, mais informações no primeiro link da descrição e no primeiro comentário fixado. Finalizamos por aqui, forte abraço e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.